Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma competição online aqui na terceira temporada de Fall Guys Ultimate Trocaut. E hoje jogando com o Cyberdemon, o Cyberdemônio, quem diria que o Cyberdemônio estaria aqui em Fall Guys? A empresa responsável por Fall Guys anunciou no começo do ano que haveria uma parceria com a empresa responsável por Doom. E eles anunciaram três trajes, três skins aqui pra esse jogo. Anunciaram o Cyberdemon, o Cyberdemônio, que vocês estão conferindo aqui. Anunciaram o Doom Slayer, que é o Doom Guy, o protagonista do jogo. E anunciaram o Cocademon também. Então teremos três skins aqui, três skins do universo Doom aqui no universo de Fall Guys. Eu achei muito estranho. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, quando eu li isso, na verdade, quando foi publicado, eu achei muito estranho, porque eu pensei, caraca, mas não tem nada a ver, né? Não combina Doom com Fall Guys. Mas pior que qualquer coisa que você coloca em Fall Guys, parece que combina. Parece que dá certo. Ficou muito legal aí o Cyberdemônio. Poucos, por enquanto, quando eu mostrei pra vocês, sei lá, o vídeo com o Ninja... Eram vários ninjas. Todo mundo era ninja aqui. Aqui no jogo Samurái também. Ainda eu não mostrei eu jogando com Samurái. Mas já vimos vários Samurais aí. Nós vimos vários. E o Cyberdemon aqui, poucos, né? Poucos Cyberdemônios por aí. Por quê? Porque o Ninja, o Samurái, eles custavam duas coroas. Uma coroa pra parte de cima, uma coroa pra parte de baixo. Cada um deles. O Cyberdemon nem tá tão caro, mas ele custa seis coroas. Três coroas pra parte de cima, três coroas pra parte de baixo. Então a galera já gastou coroas aí com os outros drags que saíram. Tem muita gente sem coroas. Lembrando que você precisa subir de nível, mas isso só funciona até um certo ponto. O cara que chegou no level 40, por exemplo, não vai ganhar mais coroas subindo de nível. Ele vai ter que esperar a próxima temporada. E aí, pra ganhar coroas, ele precisa ser o campeão, ser o primeiro lugar. E ser o primeiro lugar é difícil pra caramba. Nós estamos aqui na terceira temporada e várias pessoas me falam, vários inscritos meus, várias pessoas conversam comigo pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, inclusive minhas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí. Várias pessoas me falam que jogam esse jogo desde a primeira temporada e nunca conseguiram ganhar. Nunca conseguiram a coroa de ouro. É realmente difícil se você não treinar, se você não pegar as manhas. Eu particularmente gostei do jogo. Treino aqui no jogo e eu jogo razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Mas eu achei incrível como ficou legal, como até combinou. Eu não consigo imaginar agora algum universo que possa não combinar em Fall Guys. Vocês conseguem imaginar? Olha que bacana! O Cyber Demon ficou muito legal. 59 jogando, né? Só falta um ali que eu tô vendo. Um ficou faltando pra gente completar os 60. Se você conseguir imaginar algum universo, porque qualquer universo que você imaginar vai combinar em Fall Guys. Pode ser Harry Potter, ficaria muito louco. Todo mundo correndo com a varinha aqui na mão, já pensou? Star Wars, por exemplo. Indiana Jones. O universo DC. Nossa, imagina o universo DC e o universo Marvel. Eles vestidos de heróis? Pô, seria excepcional. Pegar, sei lá, qualquer universo. Pegar Dragon Ball. Cavaleiros do Zodíaco. Pegar, sei lá, pode ser até um filme mais sério aí. Pegar, sei lá, Django Livre, por exemplo. Combinaria. Eu não consigo imaginar um universo que não combine com Fall Guys. Se você conseguir imaginar um universo que combine com Fall Guys, escreva aqui. Tem o campo de comentários aí pra você deixar o seu comentário. Eu gostaria de ver quem é que tem essa imaginação. Eu acho que não existe. Na minha opinião, não existe um universo que não combinaria com Fall Guys. Mas eu quero ver a criatividade de vocês. Se alguém consegue pensar num universo qualquer. Sei lá, Cobra Kai, Karate Kid. Pô, combinaria pra caramba com Fall Guys. O universo de Mario, combinaria pra caramba com Fall Guys. Não tem um universo que não combine. Que não vá combinar. Quando eu vi o Doom pela primeira vez, eu achei estranho. Falei, caraca, nada a ver. Ah, não sei por que eu tento ir pelo meio aí. Nunca passa. Não sei por que eu tento. Eu achei estranho. Mas agora eu acho que não existe um universo que não combine com Fall Guys. Eu quero muito ver aí a criatividade de vocês. Tá diferente aqui? Não, tá diferente não. Não, tá a mesma coisa. Eu que tô ficando maluco. Tava achando que às vezes muda. Às vezes os desafios... Vocês já viram aqui várias vezes. Já fiz vários vídeos de Fall Guys. Tem um monte de vídeos de Fall Guys aí. De tudo quanto é temporada. Mostrando tudo quanto é traje. Eita, o outro caiu ali. Coitadinho. Eu achei que tava diferente, mas não tá diferente não. Olha só que bacaninha. O Cyber Demon. Eu quero ver o Doom Guy. Tô louco pra jogar com o Doom Guy. Também vou mostrar pra vocês, é claro. Que são muitos trajes aí pra eu mostrar. Então acaba demorando um pouquinho. Legal, né? Legal. Deixei o rosto escuro ali. Pra ele ficar meio camuflado. Dentro da fantasia. Eu acho que combinou. Então você pode mudar ali o rosto do teu personagem. Deixar ali ele branco, vermelho, verde, azul, preto. Eu tenho várias cores aqui de rostos. Legal. 29. Meu filho, falta só vocês dois. Olha os manés ali. Vamos, meu filho. Passa aí vocês. Ah, eu acho que o Besta ainda ali, o do Aluva de Boxe, eu acho que ele ficou pra fora ainda. O cretino. Quer ficar brincando? Eu acho que o Besta ficou pra fora. Legal. Consegui mais uma classificação. Beleza. Até aqui é fácil, né? Vamos ver de agora em diante. Como eu já falei pra vocês várias vezes. Geralmente eu chego na final. É difícil eu jogar Fall Guys e não chegar na final. Agora, vencer a final aí é outra coisa. Bem mais difícil e bem mais complicada. Muito. Ixi, escalada suja. Aqui o bicho pega. Escalada suja. Quando tem escalada suja, é normal que a gente termine o jogo sem ter cinco desafios. Porque muita gente perde do escalada suja. O pessoal acha uma dificuldade absurda. Eu, no geral, não acho tão difícil. Eu já falei isso várias vezes. Nossa, só tem eu e mais... Mais dois só. Só tem eu e mais dois Cyberdemons completos. Somos em três Cyberdemons completos. Tem um quarto ali, mas o quarto só tá com a parte de cima. Ele provavelmente não teve coroas suficientes pra comprar a parte de baixo. Aí o pessoal opta por comprar, claro. Só a parte de cima. Legal. Vamos que vamos. Tô entre os primeiros aqui. Nossa, tem um... Nossa, tem um que disparou lá. Nossa, dois dispararam ali. Como que os caras fizeram essa façanha? Que os caras foram rápidos... Ah, meu, isso que... Quero morrer nesse jogo. Como eu falo pra vocês, o difícil não é matar um leão por dia. O difícil é desviar das antas. O idiota do retardado ali do boneco de neve. O cara pulou. Quando tava pulando, ele pulou de baixo. Ao invés de ele dar a voltinha... Não, o cretino, ó. Fica esses cretinos pulando aí de baixo sem conseguir. Pior que eu não estou conseguindo ali. Mas podia fazer esse pulo, assim. Você tem mais visão do lugar. Olha como é muito mais fácil. E olha só o Quick Morango chegando em mim. E aí, o Quick Morango, a lava chegando em mim. Caramba, meu. Quase que eu vacilo. Só porque eu falei que geralmente chego na final. Quase que eu não chego. Caramba, a lava quase me consumiu. Mas não foi em questão de dificuldade da fase. São os cretinos aí que ficam pulando na tua frente. E te atrapalhando. Beleza, vamos que vamos. Aqui tem um esqueminha também que dá pra pular pela paredinha. Se o negócio não bater em mim, não me jogar lá pra baixo. Caramba, eu me lasquei. Vamos na velocidade aqui. Vamos ver se eu consigo dar um pulinho aqui pra dar uma... Um corta-caminho aqui, passar a galera. Olha o Cyberdemon ali tentando pular também. Tentando chegar onde eu tô aqui. Não é que é difícil. O problema é quando tem um outro cara aqui. Que ele fica batendo. Às vezes o cara te agarra e te atrapalha. Por isso que eu optei por passar correndo. Pra não dar chance do cara me pegar. Então eu me arrisco mais entre esses pirulitinhos. Olha o cretino lá. Esse bebão. Pulo por cima de você, seu otário. O cara fica te esperando lá só pra querer te prejudicar. Pra quando, sei lá, já agarrou o Papai Noel. O bestão. Ele quer empurrar o pessoal pra fora. Eu fico feliz quando o tonto cai. Quando ele tenta prejudicar os outros. E o tonto ali cai. Caramba, 10 classificados só? Foi isso mesmo? Caramba, é. Não vai ter nem a quinta partida. Vamos pra quarta partida com 10. Com 10. A gente já vai... Geralmente a gente já vai pra final. 10. Sobraram aqui. O besta ali que tava empurrando todo mundo sobrou também. Tava torcendo pra ele perder. Pra deixar de ser espírito de porco. Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer. Eita. Nossa. Caramba. Futebol atrapalhado. Vai ser 5.5 ou 5 só pra final? É raro também irem tão poucos assim pra final. Vamos ver como que eu me saio aqui. Eu gosto muito dessa partida, desse jogo. Futebol atrapalhado. Odeio quando tem esse disco giratório aí no meio. Isso atrapalha pra caramba. Odeio quando tem isso aí. Eles tão colocando mais esse disco giratório no meio pro pessoal não ficar igual eu. Que ficam ali no meio esperando a bola voltar. E ela vem do alto bem ali no meio. E eu já pulo de cabeça e faço gol de cara. Olha o Cyberdemon azulzinho. Que legal. Ficou bacana. O Cyberdemon aí ficou legal. Aí azulzinho. Então vamos pro final só com 5 pessoas. Com 5 jogadores. Estranho hein. Tendo 10 assim é normal já ir pra final. A galera não conseguiu se classificar ali no escalada suja. E agora são 5 contra 5. 0 a 0. Vamos tentar aqui no futebol com o Cyberdemon. Vamos lá meu amiguinho. Me ajuda aqui. Já tem um amarelo. Pulou. Pulou direto. Errou a bola. Passou. Só tem um ali no gol. Só tem o goleiro esperando. Vamos tentar usar esse martelinho pra ver se ajuda a gente. Não ajudou muito não. A bola subiu. Vou tentar pegar por aqui. Pulei. A bola subiu. Vamos tentar cabecear. Não consegui. Vamos lá. Cabeceia que tá quase no gol. Tá difícil. Olha o martelinho. Pode ajudar a gente. Ele podia dar uma batidinha. Não deu. A bolinha veio. Veio outra bolinha. São duas pra gente jogar lá pra dentro. Aí tá na hora. Vamos cabecear. Lá vai Angileu. É gol do Angileu. Tá 1 a 1. Porque nós sofremos um gol. 2 a 1. Aê garoto. As duas bolinhas já caíram. Vamos jogar aqui. Vamos tentar jogar lá pra dentro. Tentei pular. A bola subiu demais. Não consegui. Chegou nela. Olha o disquinho jogando contra. Atrapalhando a gente. Vamos correr. Eita. Nós não tem nem goleiro ali. Se eu conseguir chegar aí. Meu filho. Vai ser complicado. Chegou o goleiro lá rapidinho. Mais do que despreza. Vem me atrapalhar. Consegui passar por ele. Vai ser mais um gol do Angileu. Olha só. Vem pegar que eu quero ver. Angileu dominando a bagaça. Pelaça. 66,67% dos gols aqui. Do Angileu já fiz dois gols aqui. E eles fizeram dois também, né? O pessoal não tá ajudando. O goleiro coitado. Nossa. Que cabeçada animal que esse goleiro deu. Jogou as duas bolas. Pro nosso campo. Agora ficou complicado. Vamos atuar um pouquinho aqui na defesa. Tentar defender um pouquinho. Senão vai ficar complicado. Olha os caras jogando contra, meu. O cara ali bateu a bola. Fez o gol contra. 3x3. Tô vendo que não é negócio não ficar aqui na defesa. Vamos jogar no ataque, que a melhor defesa é o ataque. Jogar a bola aqui pra cima. Vamos tentar pular. Eita, nós batemos na paredinha. Se não batesse na paredinha, ficava bom pra mim. Bacana. Agora o jogo tá legal. O cara tentou empurrar. Saiu de lado. As duas bolas estão aqui. Olha o martelinho. O martelinho ali ajuda. Se jogar pelo lado certo, o martelinho ajuda. Se vir pelo cantinho aqui, o martelinho atrapalha. Mas vamos pelo alto. Vamos pelo alto que tem jogo. Já passou ali por cima. Mais um gol. Angileu salvando a equipe. Caraca, tô fazendo quase todos os gols nessa bagaça aqui. Dos 4x3. Se não sou eu pra garantir essa equipe aqui, a gente tomava uma piaba nesse jogo aqui. Garantiu o resultado pra gente aqui. 5 classificados. Nossa, difícil, hein? Difícil. Esse jogo aqui tem uns extremos. Já aconteceu de ir pra final com 20 classificados. 20 indo pra final. Isso é muito difícil de acontecer. E já... Eita, me lasquei. Rei da montanha é muito embaçado. Então já aconteceu de irem 20 pra final. E acontece, como agora, de ir 5 pra final. Não lembro de já ir pra final com menos gente. Assim, com 4, por exemplo. Eu não lembro de ter acontecido. Vamos lá. Rei da montanha é muito difícil. Muito difícil. O lag acaba atrapalhando um pouquinho. Tem desafio que o lag atrapalha mais. Tem desafio que o lag atrapalha menos. Como de pegar o rabinho. Ainda bem que não tenha aparecido mais na final. Porque a final lá do pega-pega do rabinho. É onde o lag mais atrapalha. Então desfavorece muito quem tá com... Quem tá jogando aqui do Brasil como eu. E temos dois Cyber Demons aqui, hein? Dois Cyber Demons. Chegaram aqui na final. 40% dos jogadores aqui na final são Cyber Demons. Lá vai o Angel Léo com o Papai Noel querendo empurrar. O Papai Noel tá bebão, caindo de lado, raspando a língua no chão. Foi que foi. Opa, o Papai Noel ligou o Turbo Diesel. Saiu que saiu na velocidade. Disparou lá na frente. Caramba, foi acertado. O Papai Noel ficou pra trás. Isso não é nada, Natalino. Lá vai o Cyber Demons. O que é isso? Na velocidade não tem nem o que ver. Que quando eu chegar, a coroa vai estar lá em cima. É sempre assim comigo. Nunca a coroa tá lá embaixo. Tá chegando, não dá pra pular. Vamos pegar ela. Peguei Angel Léo, campeão. Não acredito. Vencedor no Rei da Montanha com o Cyber Demons. Em homenagem ao Doom. Esse merece o seu like. Clica aí no gostei. Clica no joinha. Não vai esquecer que essa vitória foi excepcional. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu comentário que eu vou ler todos. Olha aí, consegui a coroinha. E consegui também, olha só, desbloquear ali o traje de sorvete. Bacana. Consegui com as coroas. Então é isso aí, meus amigos. Fico hoje por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!